E aí treinadores pokémon, no vídeo de hoje eu vou ensinar como montar ótimas equipes em qualquer jogo de pokémon. Esse vídeo está recheado de informações exclusivas. Deixe o seu joinha caso esse vídeo for muito útil e assista até o final pra você pegar todas as dicas sem perder nada de nada. Se tiver alguma dúvida poste nos comentários ou lá no nosso Discord do canal, beleza? Conchinhas afiadas e bora começar o vídeo. Escolhendo a base. Pra começar a construção da sua equipe, basicamente é escolher um pokémon. Pode ser seu favorito, um inicial, principal da equipe, qualquer um. Analise as vantagens e desvantagens dos tipos do seu pokémon base. Como por exemplo, vou pegar o Samurott. Ele é só do tipo água. E o tipo água é fraco contra planta e elétrica. Fique consciente dessas informações, beleza? Pro próximo passo. Fortalecendo sua base. Agora que você escolheu os tipos, agora é hora de fortalecer a nossa equipe. Cobrindo as fraquezas do tipo escolhido. Eu escolhi o Samurott, que é do tipo água. Samurott é fraco contra planta e elétrico. Bom, planta é fraco contra inseto, voador e fogo. Elétrico é fraco somente contra soco. Ou seja, a gente tem que cobrir essas fraquezas do Samurott ensinando movimentos de algum desses tipos ou cobrindo com outro pokémon. Bom, pra cobrir o tipo água, a gente pode ensinar o Samurott e o Megahorn, que é do tipo inseto. E pra cobrir a outra fraqueza do tipo elétrico, eu vou botar um Torterra na minha equipe. Bom, assim a nossa base está fortalecida. Aí é só colocando outros pokémons e fortalecendo uns aos outros. Variação de tipos. Na equipe é necessário que tenha uma boa variedade de tipos. Principalmente nos movimentos dos pokémons. Assim dá mais possibilidades e aumenta as chances de você conseguir dar super efetivo. Por exemplo, eu botei o Anirilepe. Aí esse Anirilepe da minha equipe tem 4 movimentos de tipos diferentes. Pra diferentes oponentes. Ele tem movimento de lutador, dragão, fogo e gelo. Não tem mais pra que ser esse raio do show, esse cara. Calma que já já explico. Tendo essa variação de tipos, você vai ver que ter mais possibilidade de escolhas de movimentos, dá maiores chances de vir um pokémon que leva super efetivo em um dos movimentos do seu pokémon. Funções de cada pokémon. É muito bom que cada pokémon da equipe tenha sua função. Podendo ser um pouquinho de atacar, defender, ou status. Ou um pouquinho de cada um ou de dois de cada. Por exemplo, um Galade pra atacar, que tem bastante ataque. Ou um Defender, sei lá. Um Toxapex, que tem bastante defesa, especial defesa. Um status ou suporte, deixa eu ver, uma Bliss, né. Esse, eu creio que todo mundo conhece. As funções se aplicam dependendo do que você planeja fazer numa batalha. Posso usar o Anihilip com o Show Scarf e com movimentos de quatro tipos diferentes. Pra tentar garantir que pelo menos um dos pokémons do adversário seja derrubado. Ou a maior parte do dano do adversário caia pelo primeiro turno do Anihilip. Outro exemplo bacana que eu gosto muito é usar um Warbeeru e tentar ativar o Light Screen e Reflect mais rápido possível. Mesmo ele tendo bastante defesa e defesa especial, eu consigo proteger o Warbeeru ainda mais. E é melhor ainda em batalhas em dupla. Combinações usando habilidade. As habilidades são algo que pegam muito em batalhas pokémon. Se você tiver com um Runaway numa batalha online, cara, lascou pra você, viu. Se você combinar as habilidades com os seus aliados nas batalhas ou com movimentos, você sai na frente do seu adversário. Você pode fazer Levitate com Earthquake, que é bem conhecido. Sand Stream com algum aliado que tenha as tipagens de solo, pedra ou aço. Que esses tipos são imunes ao Sandstorm. Podemos também usar um Tailwind junto com um pokémon com Wind Power. No caso, só tem o Brumble e o Brumble Guest. Na equipe que eu fiz aqui pra esse vídeo, eu coloquei um Telonflame com habilidade Gale Wings. Bom, o que essa habilidade faz? Se o pokémon tiver com a vida cheia, os seus ataques do tipo voador vão ter prioridade aumentada pra mais um. Pessoal, como é bom você fazer aí, no caso eu fiz o Gale Wings mais Brave Bird. 95% das ocasiões começar com Brave Bird mais Gale Wings. Então, praticamente, o meu Telonflame quase sempre vai atacar em primeiro. Itens de estratégia. Os itens são outro fator essencial para que conseguimos sair por cima nas batalhas. Talvez você fique perdido de que item colocar, mas fique tranquilo que eu vou te ajudar. Há uma grande variedade de itens que podemos usar nos dias de hoje. E você sabendo o que os itens fazem, você consegue ter uma noção na hora de escolher os seus pokémon. A gente pode usar itens de dar boost, movimentos como o Mystic Water, o Charcoal, o Miracle Seed, as Plates do Arceus, os Incensos valem também pra boost. Outros itens comuns que a gente pode usar também são Leftovers, que dão um pouco de vida a cada turno. Citrus Berry, que dá uma cotia legal de vida quando estiver com HP na metade ou menos. Itens de golpe escolhido, como Choice Car, Choice Packs e Choice Band, que aumentam respectivamente de forma brusca o Speed, Ataque Especial e o Ataque. Mas impedem o uso de outro movimento. Eles são bem avançados. Quick Cloud, que dá 24% de chance de fazer com que o pokémon ataque em primeiro. Brutinhas, que diminuem o dano super efetivo de um determinado tipo. Wide Lens, que aumenta a curaça em 10%. Evil Light, que é um item que eu gosto muito e que está se tornando cada vez mais popular. Esse item aumenta a defesa e a defesa especial dos pokémons não evoluídos. E etc, etc. Tem uma parte de itens bons que dá pra fazer boas jogadas. Só você faz as combinações certas dos pokémons com os itens e fica tudo de boa. As Battle Jimmicks. As Battle Jimmicks são coisas que diferenciam de jogos e gerações. Mega Evolções na geração 6, os Emuves na geração 7, também tem Megas na geração 7. Latamex na geração 8 e Teratypes na geração 9. Seria muito legal se tivesse a extra speed de Legends Arceus pra Batalha Online em algum jogo. A mais recente é os tipo Tera, que mudam o tipo do pokémon e dão um power up nos movimentos desse tipo Tera. Um grande ponto dos tipo Tera é que podemos fazer o esquema lá no passo 1, botando um tipo Tera de um tipo que resista as fraquezas do tipo do pokémon. Você não entendeu nada. Vamos na prática. Não lembro em qual VGC eu tava vendo, o player usou um Hillaboom, que é do tipo planta. Ele usou o Teratype de água pra cobrir a fraqueza de fogo, justamente contra um Shiyu. Eu gosto muito de usar a Berodimic dos Danamex. Ela é a minha Berodimic preferida até agora. Bom, me diga aí nos comentários qual é a Berodimic preferida de vocês, belezinha? Treinamento. As natures dos pokémons aumentam o status, mas diminuem o outro. Se você for ver nessa lista, mostra os buffs e as perdas de cada nature. Se seu pokémon tiver com a nature errada, usa as nature mints pra mudar pra nature certa do seu pokémon. Bom, aumente somente o que for necessário. Elas podem parecer que não aumentam tanto, mas na prática, você vai ver que ajuda, viu? Se você for jogar partidas pra se divertir, não é tão essencial isso que eu vou falar. Mas, passa avançado para as batalhas competitivas de mano a mano de campeonato oficialzaçozão. Eu só exagerei mesmo. Eu não vou dar um muito foco de como treinar os EVs no Skylight Fight, porque pode ficar pra um outro vídeo, beleza? Mas eu vou falar um pouco sobre EVs são um effort values, valores de esforço. São pontos que você treina para o status dos pokémons. A cada 10 pontinhos de EV de um status, sobe um ponto pra cima. Sim, tudo isso pra um mísero ponto. Nesse treinamento de EVs, você tem que treinar o que o pokémon precisa de fato. EVs tem um máximo de 508 pontos. E aí, você decide aonde distribuir pro pokémon esses 508 pontos. Por exemplo, eu preciso que o summoner fique mais tempo na batalha pra mim usar o Swords Dance. Então, eu preciso treinar a defesa dele e defesa especial pra mim poder atacar com tudo com movimentos físicos após o Swords Dance. Lander, vou treinar o Speed do meu Turco, pra ele ficar rápido e atacar em primeiro. Cara, faça qualquer coisa, só não faça isso no Turco. Treine de acordo com o que é necessário pro pokémon ir para a estratégia. Se você for aumentar o Speed do Turco, gastar todos os EVs em Speed do Turco e ver um lugar da vida na batalha, aí você já era, né? Treine os EVs só no que for necessário. De novo, bato a tecla nisso aqui, porque realmente é só no que for necessário mesmo. Bom, vamos pegar um exemplo. Machamp é um pokémon que aprende na maioria movimentos físicos. Então, se você for aumentar a força do Machamp, aumente o status de ataque. Pegou visão, né? Bom, essa aqui é a minha equipe que eu fiz enquanto eu tava fazendo esse vídeo. E baseado nas informações do vídeo, e essa equipe tá muito boa, viu, cara? Bom, agora eu queria que você tenha um norte de como criar uma boa equipe. Você precisa de prática. Vai criando equipes e estratégias. Assim, você vai desenvolvendo sua criatividade nas batalhas pokémon. Quanto mais você conseguir vincar as habilidades, movimentos, tipos, itens, melhor vai ser sua equipe. E mais sólida ela vai se tornar. Acho que agora você sabe como fazer uma equipe sem precisar usar 6 lendários na Parne, né? Eu desejo uma boa sorte na criação das equipes de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e tenha sido bem útil. Deixa lá aqui se você achou bem útil essas dicas. Se inscreva no canal pra ver mais conteúdo sobre o universo pokémon. Mano, eu tô pensando em fazer jogatinas online ou gravadas com o pessoal lá do Discord. Então, entrem lá pra nós fazer jogatinas de pokémon showdown. E compartilhe, se quiser, com seus amigos que gostam de pokémon. E obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E falou treinadores, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.